Eu conheci a Know-How através do evento Know-How Experience 2018 e aquilo me acendeu uma luz de querer buscar conhecimento e novas informações para a gente agir e ter resultados melhores na nossa empresa. Então eu quis fazer parte do grupo para ter essas informações que eles produzem, essas lives, todo esse conteúdo que eles entregam e principalmente para poder conversar com outros empresários, pessoas que têm a mesma vibe que a gente, estão buscando as mesmas coisas, têm os mesmos desafios. Então aquilo me fez ter muita vontade de fazer parte do clube e hoje eu me sinto muito feliz porque é um lugar que eu possa trocar ideias e que eu não teria oportunidade em outros locais. Então eu agradeço ao pessoal da Know-How pelo conteúdo que eles produzem e principalmente por causa desse ambiente que eles propiciam para a gente trocar informações.